Jornalista no quinoa, atenção, foi dada a partida para o nono páreo, lá por fora Santo Anjo, largou com atraso Vai tomando a ponta, vai ser atacado lá por fora pelo competidor Werner Thunder vai avançando, tentando a primeira colocação e mais aberto o meia dúzia Caco do Ed, Caco do Ed toma a ponta, livrou um corpo inteiro From Tokyo City, corre em segundo, Buffon em terceiro Em quarto, lá por fora, Cusco, o secreto, Santo Anjo já aparece em quinto, Iê, 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 em sexto Jornalista corre em sétimo, oitavo, Werner Thunder Na nona colocação por dentro vai aparecer um crime político Cruzar a seta dos setecentos, final de juntinho, a sequentena, Caco do Ed, o ponteiro, dois cobre de vantagem Com o toro na curva de chegada, entram pela reta final Caco do Ed, o ponteiro, um corpo inteiro, lançado por fora, From Tokyo City Mais próximo, corre em segundo, Buffon em terceiro Em quarto, cá por fora, vai avançando, Santo Anjo com o Jornalista Pisar a seta dos duzentos do vencedor From Tokyo City, tomou a ponta Livrou meio corpo, um corpo inteiro lá por dentro Correndo em segundo, ainda From Tokyo City Na ponta, um corpo de luz de vantagem Caco do Ed vai avançando, o Jornalista com boa ação E avança Santo Anjo, o Jornalista dominou Livrou cabeça, pescoço de vantagem, Santo Anjo que avança por dentro Tenta a primeira, cabeça com cabeça Jornalista e Santo Anjo, Santo Anjo e o Jornalista Cruzou a faixa final Entre Santo Anjo e o Jornalista, Jornalista e Santo Anjo Depois Crime Político, Iê, Iê, Iê From Tokyo City E os demais, final muito duro Entre Santo Anjo